Agora sim, você vai me pagar tudo o que você me deve. Vem cá. Vem cá. Por sua culpa, eu perdi tudo o que eu mais queria. Foi o que eu jurei fazer. E finalmente eu consegui. Antes de você encontrar o Santiago, eu vou sentir prazer com você. Você precisa de um homem como eu. Não de um fracote como o Rafael. Vai ser minha de novo. Solta ela! Não se atreva a tocar na minha mulher. Essa mulher é minha. Você me dá nojo, pervertido. Larga ele! Sai! Eu renego o seu sangue. E pra mim... Você tá morto. E sai daqui se não quiser que eu mesmo te mate. Sai daqui! Você não tem coragem de fazer isso. Você quer ver? Por isso essa mulher te enganou com o César. Porque ele é mais homem do que você. Não, para! Você tem tanta vontade de acabar comigo? Faz isso! Faz isso! Não! Não, Rafael! Não se transforme no seu pai. Não deixe ele arrancar a sua alma como fez com a minha. Então, quem vai morrer... Vai ser ela! Não! Se vai me odiar... Que seja por uma coisa que vale a pena. Não! Não! Por favor, não! Não! Não me deixe. Não! Me perdoa. Eu nunca quis machucar você. Não! Eu te perdoa. Eu te perdoa. Mas fica aqui comigo. Não vai embora. Não vai embora, por favor. Não vai embora. Fica aqui. Obrigada por devolver a minha alma, Rafael. Eu te perdoa. 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 Não, não, não. Não, não, não. Tinha que agradecer essa nova oportunidade de vida. Agradecer por você estar comigo. E também acendi pelo Santiago. Obrigada. De alguma forma, todas as coisas se ajeitaram. E hoje, finalmente, Rafael, eu me sinto totalmente em paz. Que bom que você veio. Fico feliz em te ver bem. Eu só quis vir até aqui para me despedir. A gente estava te esperando. Olha, César, eu quero... Quero te dar isso para compensar um pouco todo o mal que fez o meu. Olha, aqui estão as escrituras das suas terras, de novo no seu nome, para que possa começar uma vida nova. Você foi um rival digno. E te desejo o melhor. Toma. Eu te agradeço muito. Mas desse lugar aqui, eu... Eu já não quero mais nada. Olha, por que não constroem um albergue para imigrantes? Ou então um abrigo? É uma ótima ideia, César, mas... Bom, tudo vai ficar no seu nome, para se algum dia você quiser voltar. Agora só nos resta olhar para o futuro. É. E seguir em frente. É, mas... Aquele desgraçado ainda está vivo. Ainda não entendo como sobreviveu. Ou quem foi que ajudou ele a escapar? Eu também não entendo. Mas pelo menos o Carmelo confessou o que fez com a minha família. E com você. Todo mundo já sabe a verdade. E se o Otávio chegou a sobreviver, um dia ele vai pagar. O que pretende fazer? Vai continuar procurando ele? Se eu encontrar ele, garanto que eu mesmo vou entregar ele à justiça. Ótimo. Até. Até. E aí 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 Amém.